Música Fala aí pessoal, sejam todos os guys bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais um script muito top, mais um conteúdo muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Blocks Fruits, beleza? E hoje eu vim trazer aí pra vocês, rapaziada, um script pra atualização do Valentine's Day Que pra quem não sabe aí, é o evento do dia dos namorados, beleza? Que pra quem não sabe, é o evento aí que a gente consegue, os hearts, beleza? Que são os corações Então se você é novo no canal, já se inscreve, beleza? Chega deixando seu likezão pra ajudar o canal e bora lá conferir essa belezura Que tá realmente muito incrível Bom, rapaziada, o script aí é da Ho-Ho-Hub Sempre trazendo aí os melhores conteúdos que tem Atualizações muito, muito em dia E aqui, rapaziada, Ho-Ho-Hub, Mine, Valentine's Day, beleza? Valentine Event A gente tem aí, ó, Valentine Event, hearts 2, né? Que são dois coraçõezinhos que eu já consegui E Open Valentine Shop Aqui a gente tem aí, né, o que a gente consegue comprar com os hearts No caso eu só tenho 4 por enquanto E aí como que a gente consegue os hearts, rapaziada? Aqui já diz Just Enabled Outfarm to Jet Hearts Ou seja, é só a gente ativar aí, né, o Outfarm pra gente conseguir os hearts E é o que eu acabei de fazer aqui agora Então tá muito bom Entrou um amigo, né, então a gente conseguiu mais 15% aí de EXP E seguinte, rapaziada, bora tá dando uma olhada aqui Cadê os hearts? 8 hearts, beleza? Outfarm aí, muito topzera Então a gente consegue nível, money e hearts Muito, muito bom E como que a gente ativa aí o nosso Outfarm? Seguinte, aqui tá o Ho-Ho-Hub A gente vai vir em Farm Config Farm Aqui em Farm a gente vai selecionar a Apple No caso eu tô aí com o Dragon Talon, né? Então eu selecionei aqui o Dragon Talon Normal Cast, Single Cast, né? Normal 10, Single Cast Se a sua Apple não estiver aparecendo aqui É só você dar um Refresh Apple E procurar ela de novo Que com certeza ela vai tá aqui sim Beleza? E depois desce aqui em Outfarm E é só dar um Enable em Outfarm Level Então muito interessante, rapaziada Eu tô muito ansioso pra conseguir zerar esse evento E vale super a pena, beleza? Esse script é muito incrível E eu gosto sempre de tá avaliando script desse jeito Como vocês sabem, beleza? E é o seguinte, rapaziada Vou tá deixando tudo bem explicadinho aí pra vocês na descrição Tudo bem completinho mesmo Então dá uma conferida lá, fechou? E é o seguinte, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Deixa o likezão pra ajudar o canal E deixa aí nos comentários também O que vocês acharam Que eu vou tá dando um coraçãozinho Pra vocês aí, fechou? Mas enfim Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou, seus gatos Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado